As marcas da última agressão ainda estão no rosto de Tauane. Os roxos no nariz e perto do olho vão desaparecer logo, logo. Mas a cicatriz, na memória, ela vai carregar para o resto da vida. Ele foi me moldando desde o começo da relação, ele foi mexendo com o meu psicológico, ele foi mexendo com a minha cabeça. Ele foi me tirando tudo que eu tinha, ele foi tirando minha alegria, ele foi tirando minha vaidade. Eu não podia postar foto, eu não podia usar roupa e eu me via dependente dele. Matheus Faleiro Costa, de 23 anos, já tinha histórico de violência contra a mulher antes mesmo de começar a namorar Tauane. Em 2018, a justiça expediu uma medida protetiva em favor da ex-namorada dele. Na época, Matheus deveria manter distância de pelo menos 300 metros da mulher. Com Tauane não foi diferente. A rotina era de ameaças e agressões. Ela chegou a registrar uma ocorrência contra Matheus no ano passado, mas retirou a denúncia dois dias depois. Com pressão dele também, falando, ah, você vai acabar com a minha vida, não faz isso. Fui lá e tirei o boletim de ocorrência, não dei continuidade na verdade. Só manti a medida protetiva. E mesmo assim, ele vinha com as inúmeras mentiras de que ia mudar, de que ia melhorar, de que isso não ia acontecer mais. E todas as vezes ele sempre repetia. Nós tentamos falar com Matheus, mas ele não atendeu a ligação. No momento, o número chamado encontra-se desligado ou fora da área de cobertura. Foram dois anos de um relacionamento bastante conturbado. Tauane já conhecia Matheus porque ele havia namorado uma amiga dela no ano passado. O relacionamento antigo não deu certo. Eles então passaram a ter um contato ainda maior. Foi quando Matheus pediu Tauane em namoro. Eles começaram o relacionamento e no início tudo parecia muito bem. Ele até fazia planos para o futuro. Mas com apenas um mês de namoro, veio a primeira agressão. Ele me trancou dentro do quarto dele. A gente tinha um mês de relacionamento. Só que a gente sempre pensa assim, aconteceu. Não vai acontecer novamente, né? E a gente dá outras oportunidades para as pessoas mudarem. Acredita na mudança que a pessoa fala que vai ter para a gente, né? E eu comecei a aceitar aquilo ali e quando eu vi eu já estava totalmente trancada nessa relação. Tauane é digital influencer e usa as redes sociais para mostrar o dia a dia dela. A jovem de 20 anos tem quase 40 mil seguidores. E isso era motivo de ciúmes por parte do companheiro. Eu não podia ter Instagram. Em outubro, a gente estava com dois meses, ele me fez excluir meu Instagram, fez eu mudar de número. Eu não podia, meus amigos, minhas amigas, não podiam me mandar mensagem porque a culpa era minha. E nisso, através de mensagem, se eu recebesse, também tinha agressões verbais. Tauane engravidou de Matheus no ano passado. Ela até chegou a pensar que as coisas mudariam a partir daí. Só que tudo piorou. A jovem conta que em uma das discussões, ele deu um chute para acertar a barriga dela. Ele tentou chutar minha barriga, só que eu falo que é coisa de Deus mesmo. Na hora eu tive um reflexo muito rápido, virei e pegou na minha cintura. Não chegou a pegar na minha barriga. A última briga foi há menos de uma semana e, segundo Tauane, foi o ponto final na relação. Tudo aconteceu na frente da filha, de apenas dois meses. Umou o controle na minha cara e teve que pegar na minha filha, que estava do meu lado. Na hora eu já não escutei mais nada. Minhas vistas embaçaram, meu ouvido ficou surdo, eu não escutava nada que ele falava para mim. Eu levantei, peguei as coisas dele do guarda-roupa e coloquei em cima da mesa e falei, vai embora da minha casa. Depois disso, Tauane procurou novamente a polícia. Matheus pode ser preso a qualquer momento. O fato foi imediatamente comunicado ao Poder Judiciário, havendo a possibilidade da decretação do uso de tornozeleira eletrônica ou até mesmo a prisão preventiva do agressor. A digital influencer expôs tudo nas redes sociais. Resolveu denunciar as agressões e servir de exemplo para quem passa pela mesma situação. Agora está com medo do que pode acontecer e pede justiça. Eu quero que a justiça seja feita mesmo. Eu quero ver ele pagando pelas coisas que ele já fez. Eu quero que ele seja preso. Obrigado.